Música Bom dia, somos estudantes de educação física pela UFPE CAVE e viemos aqui contribuir o trabalho de realização medindo peso e altura para contestar a região, as crianças da região, pelo nível de escolaridade. Meu nome é Jefferson Diego, sou professor de educação física. Daí o processo que nós realizamos aqui é que, logo que a estação libera os alunos, eles chegam, nós pegamos os dados, que é nome, idade, data de nascimento, em seguida eles vão na balança saber o peso, depois da altura nós registramos e entregamos o papel, os dados que foram colocados. Eu sou Sebastião Manuel, também estudante da Federal. Bom dia, meu nome é Maria, também sou professora de educação física. Assim que terminou esse circuito que o Sebastião falou, a gente vai entregar todos os dados que a gente procurou da criança e aqui tem algumas dicas nutricionais, para que eles possam levar para casa, para que as mães possam saber das orientações que nós retiramos aqui e a gente fica com o circuito completo das informações que a gente teve e o retorno à comunidade sobre esse trabalho. Música